Cola com o papai filhotes, estamos hoje aqui pra trazer mais aquele videozão pesado pra vocês Hoje é dia de trazer aquele react, som do Curirim Juntamente com o BC Raph, e que Rafa Moreira, tá ligado? Som que leva o nome de 2030, ou seja, 2030 Bora ver como é que tá o som, então cola com o pai Eu sempre peço pra vocês pra fortalecer o cortinho, aparece aqui no canal também Clica no primeiro link da descrição, deixa o seu like, a sua visualização E também já deixa o seu comentário pesado, pai, falando que veio por nós Isso ajuda e fortalece demais o nosso trampo Demorou? E o segundo link, nada mais é também do que você já tá ligado no meu contato pra divulgação Se você quiser fazer react, stories e coisas do tipo Chama a gente lá no e-mail, marcodosantescontato, arroba de meu ponto com Beleza? Bora ver como é que tá o som, então cola com o pai Bora ver como é que tá esse bagulhão aí, daquele em naipe, Curirimzadas, Rafa Moreirazada E é isso, vamos ver como é que tá o bagulho, cola com nós Tá nóis, o bagulho já começou com o pianinho sentimental, papai Tá ligado Agora vê como é que tá esse trampo aí Caralho 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 Fô pesado, mano Pô brabo, hein, mano VT, saca, porra Todo esse bilho é pra me achar e ela faz tão bem Tô decidido, esse é meu foco e lanço um mapa Bem sei que eu não sou mais um, já consegui Foram várias etapas nesse corte pra checa aqui Caralho Fiquei pra aqueles que querem me ver cair Todos feitos que me morrem tão vendo o que eu construí Fiz parecer simples, já me chamam Young Boss Longe de fake niggas, nunca pegam Young Pro Tô dentes dos vinte, meu nego não foi sorte Fiz ecoio risco, meu nego fui melhor Fiz parecer simples, já me chamam Young Boss Longe de fake niggas, nunca pegam Young Pro Tô dentes dos vinte, meu nego não foi sorte Fiz ecoio risco, meu nego fui melhor Fiz parecer simples, já me chamam Young Boss Baguio tá pesado, pai, cê é louco Todos da minha gangue livre, no ride Toda minha família livre, no ride Fiz parecer simples, já me chamam Young Boss Na minha pola um jacara me morde Todos da minha gangue livre, no ride Toda minha família livre, no ride Aqui na minha bolsa, estampada, Dior Pus fé no meu sonho, não precisei de sorte Jordan 380, sem porte Fiz ecoio risco, meu nego foi melhor Ódio, girl Passada no estilo favela, seda transparente De cara pro mundo, esperando o lucro, pensando pra frente Sei que eu não sou mais um, já consegui Foram várias etapas mix na track Caralho, brotão da morena, cara Caralho, brotão da morena, cara Curtiu muito Tudo antes dos 30, meu nego não foi sorte Fiz ecoio risco, meu nego foi melhor Quis parecer simples, já me chamam Young Boss Longe de fake negas, nunca pegam Young Brom Tudo antes dos 30, meu nego não foi sorte Fiz ecoio risco, meu nego foi melhor Cara, né, referência dos molequinhos quando vovam, mesmo a roupa, pô, e ficou foda. Que isso? Ficou pesado, pai. Cê é louco. O bagulho ficou monstro. É isso. Vamos comentar pra vocês o que a gente achou do som do Curirim com o Biciraf 2030. Cola com nós. Bora passar pra vocês aquela visão pesada de o que a gente achou da track aí, tá ligado? Curirim, juntamente aí com o Biciraf, AK e Rafa Moreira, tá ligado? Mano, som muito numa vibe sentimental, tá ligado? Aquela vibe realmente já, mano, tipo, tranquilaça, tá ligado? Vibe ali de você refletir sobre o bagulho. Eu curti muito a vibe do som porque no clipe os caras se colocaram meio que eles como crianças e eles já adultos, tá ligado? Mostrando essa evolução, tá ligado? A carreira. E, mano, achei monstro, monstro, monstro mesmo. Parabéns aí, o Curirim. E, mano, curti muita parte de ambos os artistas, tá ligado? Curirim chegou no flowzão. Esse refrãozinho aí ficou chicletaço de grudar na mente. E também o Rafa Moreira chegou no seu flow passando a sua visão, tá ligado? E, mano, achei monstro demais aí, ó. O apoio da Slate Iceberg, tá ligado? Mas também tem o mixagem e masterização pelo Glenn e o Solano. Mano, o bagulho ficou monstro, tá ligado? Curtiu muito. E a direção de filme pelo Gustavo Saboy e pelo Curirim. Future Makers, tá ligado? Rapaziada, vamos fortalecer o corre de quem apareceu aqui no canal, que os moleques ficou brabo. Ficou muito mala. Clica no primeiro link na descrição, deixa o seu like, a sua visualização e também deixa o seu comentário pesado falando que veio por nós. O bagulho que ficou monstro, papai. Já, mano, vamos fortalecer daqui do Naipão, demorou? Mas é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já tá ligado, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações de quando eu soltar aquele vídeo novo. Não deixe de me seguir nas redes sociais, o primeiro link na descrição, nada mais é do que o meu contato pra divulgação. Se você quiser fazer react, stories e coisas do tipo, chama a gente lá no e-mail, marcosensecontato.com, com o segundo link do meu canal de vlogs, demorou? Então é nóis, tamo junto e até o próximo vídeo.